Música Emocionante! A apresentação da Orquestra Jazz Sinfônica de Valinhos na 70ª Festa do Figo e 25ª Expo Goiaba não poderia ser mais significativa. Num repertório, três momentos distintos, todos com referências à cidade. Terra a Valinhos, que homenageia a vida rural que tem tudo a ver com a história da Festa do Figo. Música Suíte a Donirã, com canções do valinhense Adonirã Barbosa. Música E Mérica a Mérica, que remete à colônia italiana tão presente na formação da identidade do município. Música A Orquestra Jazz Sinfônica de Valinhos possui apenas três meses, mas já se consolida como uma nova expressão cultural da nossa cidade. Música A Orquestra Jazz Sinfônica de Valinhos possui apenas três meses, A Orquestra Jazz Sinfônica de Valinhos possui apenas três meses, Música A Orquestra Jazz Sinfônica de Valinhos possui apenas três meses,